Olá galera, vou mostrar pra vocês agora uma dica de como entrar pelo Museu do Louvre por uma entrada secreta, né, vamos dizer assim, porque olha o tamanho da fila que tá pra galera entrar. Eu acho que deve levar aí uns 40 minutos pra poder entrar nisso aqui. É muita gente, cara. Bom, um amigo meu veio aqui e me deu essa dica e funcionou certinho. O Louvre tem três entradas, né, você pode entrar nele por essa entrada principal aqui, da pirâmide. Do lado de lá tem o metrô, você pode entrar por lá, lá também é vazio. E a dica que ele me deu foi essa daqui, a entrada dos leões que fala, a entrada de lion, lá naquele cantinho lá. Eu vou cortar o vídeo aqui pra poder já mostrar lá, mas dá uma olhada, cara, é muita gente. Agora parece até que diminuiu, quando eu entrei, é, diminuiu, quando eu entrei, tava lá, ó, lá naquela ponta lá. Agora já tá aqui. Ela anda, a fila anda, mas não tem necessidade, cara, de entrar por aqui. A diferença é só o, a saída ali, ó, dá no mesmo, você sair por aqui, você vai ir. Mesma coisa que você tem entrado. Aí aqui, ó, é o motivo da fila que tá demorando. É, todo mundo tem que passar pela revista, obrigatório. Revista tudo, bolsa, pessoa. Então, devido ao volume, né, tem que esperar passar todo mundo. É como todo mundo que entrar pelo mesmo lugar, dá essa fila. É, vou colocar o mapa no vídeo agora aí na tela, pra vocês verem. É, bom, lá é a entrada, né, a pirâmide. Aí no mapinha lá vai tá bem, dando o exemplo da pracinha aqui, desse círculo aqui, dessa rotatória. E a entrada lá aqui, pula aquela fila toda, fica ali naquele canto de lá. Pra lá agora. Vou esperar o sinal aqui. Bora. Vamos lá. Olá. Muito bonito aqui. Cara, tem muita coisa aí dentro, não tem como ver tudo em um dia, dois dias, nem uma semana. É coisa demais, se eu for parar pra poder ver tudo. Caramba. Bom. Tá vendo aí, ó, vazia, não tem ninguém. Vai ficar ali, ó. Onde aquele pessoal tá entrando e saindo ali, ó. Cara, que macete, bicho. Se fosse pra ficar naquela fila lá, não ia ficar, não. Ah, detalhe. É... Todo primeiro domingo do mês é de graça a entrada. No caso hoje, de graça também, né. Talvez por isso... Esteja lotadaço, assim. Mas acredito que seja sempre, porque é muito famosa aquela entrada ali, não. Não. Ali, ó, onde tem uns leões. Vocês vão ver que a entrada é igualzinha a outra. Passa pelo raio-x. Tranquilo. E se for no dia que paga, né, aí a entrada caixa aqui também. Também de acordo com o que tá no mapa, bate certinho. Começa aqui da ponta. Ele faz tipo um U. Né? Aí, aqui, ó. Porte, des... Aí, sei lá como que fala. A rua ali, né. A entrada é aqui. Aí. Vazia. Tem ninguém. Por ali, passa o raio-x. Não, não. Vou ver. É, acho que não pode filmar. Mas eu já filmei. Então é isso aí, galera. Fica o macete aí, a dica. Quem quiser, ó. Pular aquela fila lá e ganhar mais uma hora de passeio em Paris. É só seguir que a dica é certa. Valeu, pessoal. Até a próxima.